Muito obrigado, Sra. Presidenta da Assembleia da República, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei que apresentamos é muito importante no nosso ponto de vista para continuar a construir e aumentar o ecossistema, sim, o ecossistema de empreendedorismo que já temos em Portugal. Não é por acaso que as nossas startups representam 1.1% do PIB do país, não é por acaso que nós temos 7 unicórnios, não é por acaso que o número de unicórnios em Portugal é mais do triplo daquele que é em França ou na Alemanha pelo número de habitantes, não é por acaso que nós estamos em 13º lugar acima da média europeia do número de startups per capita, não é por acaso que mais de 27 mil empregos em startups foram criadas e que somos o 12º no top 100 ecossistemas emergentes. E também não é por acaso, e terei aqui que uma vez mais utilizar a European Startup Nations Alliance, porque é o nome desta iniciativa, se encontra sediada em Portugal. Ou seja, a Europa reconhece Portugal como um país digital. E é neste contexto que esta proposta se vincula, formando um ecossistema de futuro que queremos todos ser realizados num processo mais simples, num processo digital e menos burocrático, com reforço do sistema de incentivos fiscais, já ouvimos, em investigação e desenvolvimento empresarial. Não é o único. Temos investimentos grandes que já foram aqui referidos no contexto, por exemplo, do PRDR. Lembro ainda que esta proposta de lei representa a mobilização e a cooperação do Estado com o tecido empresarial. A prova de que podemos e devemos continuar a trabalhar para uma economia mais forte e capaz de promover as PMEs nacionais, dinamizando novos modelos de negócio, fomentando a inovação e o empreendedorismo e promovendo a coesão social através da criação de mais e melhores empregos. Senhoras e senhores deputados, para finalizar, dou nota de que o Governo, naturalmente, está como sempre disponível para colaborar com esta Casa em tudo o que entenderem ser necessário sobre os temas vertidos nesta proposta. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor secretário de Estado.